Olá pessoal, eu sou Paulo Studart e esse é o Pinball Mods Brasil. O objetivo desse canal é trazer informação sobre o mundo do pinball em vídeos relativamente curtos. E hoje é o primeiro vídeo no formato Rules for Fun, ou regras para se divertir. A meta é ensinar a regra base de cada máquina, sem a intenção de cobrir tudo. E sem mais delongas, hoje é dia de Iron Maiden. Vamos lá! As regras passadas serão das versões Premium e LE, mas basta você entender a lógica do jogo e que a Pro segue o mesmo conceito. Iron Maiden é uma máquina de jogo intuitivo. No meio da máquina você pode ver os três desafios iniciais para chegar no desafio final, Number of the Beast. O primeiro desafio consiste em jogar todas estas seis missões. Para iniciar uma missão, acerte nas setas brancas. Cada acerto vai te dar uma letra da palavra Edge, que depois de completa, vai levantar a campanha central e revelar o Run the Roll, que é onde se inicia a missão. No segundo desafio, você precisa completar todas as partes da pirâmide. Para as cinco partes da base, confira o lado esquerdo do display. Ele vai te informar quantos spinners, rampas, bumpers, alvos e órbitas você ainda precisa. Um Power Jackpot será habilitado para cada parte da pirâmide que você completar, e a Captive Ball será seu próximo alvo. Depois de completar as cinco partes da base da pirâmide, não uma, mas duas vezes, você estará preparado para o Cyborg Multiball. Acesse no Underworld e manda ver! E o último dos três desafios é recolher as quatro cartas do Edge. A carta do Cyborg você conquistará assim que jogar o Cyborg Multiball. Já a carta do Soldado você ganha tão logo, completa o primeiro desafio das seis missões. A carta da Múmia vem através do Mummy Multiball. Para iniciar esse Multiball, acerte na Captive Ball até completar a palavra Mummy. Depois disso, acerte na rampa esquerda e prenda a bola no sarcófago. Por fim, mais uma sequência das letras de Mummy e você estará preparado. Para pegar a carta, faça cinco Jackpots. E acerte por fim no Super Jackpot. E por último, a carta do Trooper é conquistada no Trooper Multiball. Para iniciar esse Multiball, derrube as três bandeirinhas e habilite os locks na órbita e no loop direito. Após prender três bolas, acerte três Jackpots nas setas azuis. E por fim, o Super Jackpot, que te dará a carta do Trooper. E depois disso tudo, você estará preparado para o Number of the Beast. Mas esse eu deixo de surpresa para vocês. E por fim, na parte de cima, faça Loops até habilitar o Loop Jackpot. E para a bola extra, complete três partes da pirâmide e acerte no alvo do centro. E embaixo, ative o salva-bolas das laterais, completando o Revive no Spinner Esquerda. E por hoje é só, pessoal. Se você gostou do conteúdo, apoia este canal deixando seu like, comentando e se inscrevendo. Há também um vídeo bem bacana só sobre os mods dessa Iron Maiden. Clica no link que está aparecendo na sua tela para conferir. E por fim, vou deixar aqui na descrição as regras completas dessa máquina. Fui! Super Magical!